Feliz ano novo pessoal! Que Deus abençoe você, a sua casa, que te dê um ano de prosperidade, de paz e também um ano de muita música aqui pra nós do AT Jazz Music. Hoje tem novidade, agora é a vez do contrabaixo no AT. Hoje teremos a participação de Fabrício de Souza, um cara que tem uma forma muito peculiar de tocar. O cara já tocou com muita gente boa, cara. Ele já tocou com Emílio Santiago, com Sandra de Sá, com Claudio Zoli e com Léo Gannmann. Hoje ele estará aqui no nosso programa, então não perca. AT Jazz Music. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Tchau. Se inscreva. A gente não toca, velho! Vai, Luka! Vai sair o fag do dedo! Fala o que, já? Aê! Feliz Ano Novo, galera! Muitos anos... Ai, de novo? Muitos anos! Muitos anos!